Quando vê um vaso com a garilha das selvagens Na mesa branca em que escrevo Mais livre do que sou Em redor, um odor sedutor de feno que leva ao sono De onde talvez vim uma palavra andar Doce céu ao pôr do sol, tão doce quanto os rebanhos Que regressaram há muito tempo, amor Vou por por tudo que foi, por tudo que vai desaparecer Amor sem sentidos, amor sem limite A sombra dos chupos, barras ao redor do campo Margarida selvagem Margarida selvagem Margarida selvagem Margarida selvagem Margarida selvagem Margarida selvagem